Deixe viver, deixe ficar e deixe estar como está Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite